Vamos lá, no ultimo projeto, no ultimo tutorial, mostrei como criar um projeto Vou mostrar como abrir um projeto Então lá no Eclipse Vou abrir aqueles projetos que eu enviei para vocês e aqueles projetos estavam com erros Vou mostrar como consertar os erros também Vamos lá File Import Vai importar Aqui dentro da aba General Existing Projects Dá o next Vai selecionar o arquivo que eu enviei São esses dois que a gente vai importar Primeiro vou importar o SlickPongs Abrir Já vai vir selecionado Dá o finish E vai importar aqui Percebe que ele já traz os problems, os erros Bom, o primeiro que eu vou consertar É o missing a pasta src, a pasta source Vai ser muito fácil de consertar Vai criar aqui, new Folder Já está selecionado Apparent Folder Vai criar simplesmente a pasta src, a pasta source Aqui eu já passo a source Os erros já apareceram Mas perceba que ela não tem nada Os fontes estão aqui dentro do slick.test Que esse aqui é o package Perceba que já traz todos os fontes Se a gente simplesmente arrastar Essa source Ele já vem sec E dentro do package Já tem já Source Se eu abrir aqui Ele já abre Source Bom, ainda tem dois erros pra corrigir Inclusive os erros que estão gerando Esses outros erros aqui Vamos corrigir então Que são os erros das libraries que estão faltantes Isso é porque elas estão com o caminho errado Bom, vamos lá então Você pode clicar duas vezes aqui em baixo Desculpa, clicar duas vezes não Você pode dar um quick fix Configure build path Ele vai abrir Configure build path Esse é um caminho Outro caminho Que vai dar na mesma É se clicar com o botão direito Você vê o slick.pong E vir aqui Build path Configure build path E abrir aquela mesma janela Bom, perceba que as árvores estão com erro Porque elas são o caminho errado Então a gente tem que editar Assim que você clicar editar Ele já traz para escolher o caminho correto Bom, esse daqui É o caminho aqui pro O e no caso é o meu linux Mas eu vou selecionar os que estão aqui no windows Downloads Java libraries Lwjgl Jar Lwjgl E aí já conserta o erro Mas Ainda tem que consertar O caminho para As libraries inativas Clicar duas vezes também É a mesma coisa que clicar no edit Seleciono aqui o external folder E vamos selecionar o caminho correto agora Opa, passei Vou clicar o loads Java libraries Lwjgl Unitive E o windows Ok Corrigimos o lwjgl Java docs Subscrutivo se você baixar no site Da wjgl O documento Se a gente abrir aqui Os downloads Ele vai abrir o searchforge Tá meio lento Eita Bom Enquanto ele abre Vamos continuar consertando aqui Bom Temos que arrumar o slick também Fica duas vezes Vou selecionar o slick.jar Slick Lib Essa aqui Slick.jar Percebe que Ele aparentemente Consertou Mas ainda temos que consertar O Caminho para as bibliotecas nativas As vezes Vamos selecionar a pasta lib Download Java libraries Slick Pasta lib E Como temos O java doc Já vem junto Com o download Então Vou selecionar Vou arrumar também o caminho Downloads Java libraries Slick Java doc Ok Se clicar em validate Vai ver Está válido Ok Devo carregar Pronto Os erros sumiram Vamos comprovar Que os erros sumiram 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 Executando Vamos lá Run Rodou Beleza Start game Está aqui Rodando o joguinho Ah meu Deus Resumo Essa palavra Funcionou Caso Quando você clica aqui Ele Pode ser que ele peça Run as E aí é só selecionar Java application Deixa eu ver se eu Work for it Não Bom Caso ele peça Já sabe que é para selecionar o Java application Deixa eu ver se você carregou lá Pai Iiii Deu hein Bom Vamos abrir agora O outro projeto Vou só Dar um close nele Vamos lá File Import Design Projects Vamos selecionar então agora o outro projeto Que é o RecastRights Vou abrir Finish Finish E ele vai trazer os erros também Vou fechar aqui Vai ser Problems Percebam que são os meus erros porque eu exportei os dois juntos E não tomei o cuidado Os mesmos meus erros Vamos lá Então Criar a pasta Source Então New Folder A pasta Src Finish Arrasto esse Sleek Astroids Game Que é o que contém Os fontes A pasta Surge Ele já vai reconhecer como package Já vai estar os fontes aqui Carregando Beleza Vai ver que tem os erros Vamos consertar esses erros então Consertando as bibliotecas que estão faltando Lembre-se que para consertar esse erro tem que ser o Build Path Então vou clicar com o botão direito aqui Click Astroids Build Path Configure Build Path Vai jogar de configuração É o mesmo problema de antes Selecionar a library O caminho correto para ela Selecionar os que eu baixei recentemente Aparentemente que é a ultima versão Já Jard L E já se você sai Sleek Lembre-se de consertar o Native Lab Relocation Se não não adianta nada Opa Native O myths Ok Um Um Sleek Tambom Já vou na Sleek Leap Ok E agora o doc Vou deixar sem consertar dessa vez Não tem problema Ele vai arrumar os erros E já posso agora executar Vou clicar executar E vai rodar Tá lá Uou Ah Olê Tá rodando Bom então é isso Importamos aqueles projetos que eu enviei pra vocês E consertamos os erros Aí pode ver que Comentei bastante Ah Vai dar alguns erros Nas acentuações mas acho que vocês vão Seguir entender sem problemas Então é isso Valeu Espero que vocês aproveitem bem esses Vídeos Tchau 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 Obrigado.